Pode ir? Legal Tem que ter meu nome Essa aqui vai especialmente pra minha amiga Vitória Eita paixão Paguei Eu assumo, eu admito Que foi ilusão Entendei Ando escuro Ando esguido, ando esguises No meu coração De magre Fiz exatamente o que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te encolo de joelhos Ou perdão Ou se te deixo ir Mas eu fui mudar Te procurar Tentar me rendir Por um erro Com a loucuras dessas Que a gente faz Por um olho a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Vendo um bobo e sem reação E você na minha frente Docemente Me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água Disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora E foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu E eu não sei mais O que faço dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus E ai afirmando Segura E ai e afirmou -E ai ah E ai ah